Vixe! Guaraná! Olá, eu sou o Luba. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Coisa Nossa. Vocês pediram... Luba, Luba, volta, volta logo, queremos mais vídeos. Tá, feliz agora. Mais uma vez aqui é convite do Guaraná Antarctica. Então se você já tá aqui, que que custa já dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal? Literalmente nada. A gente precisa chegar a 2 milhões de inscritos. Atualmente estamos com 1,06 milhões. Patético. Guartinho, qual é o tema do vídeo de hoje? Conta pra nós. Cara, hoje a gente vai falar sobre gambiarras culinárias. A vida do brasileiro aí mexendo em comidas gringas. Pra começar, eu queria te mostrar um brasileiro tentando fazer um prato francês. Um brasileiro tentando fazer um prato francês, beleza. Gambiarras culinárias BR... Eu acho que já tá bom, já tá queimando as beiradas. Eu vou tentar aqui queimar. O que que ele tá exatamente queimando? Eita, misericórdia! Eita, subiu o cheiro de... Vou nem dizer o que foi, que é a palavra imoral. Foi a palavra imoral. Quem disse... Pois quem disse que presta creme brulei com a colher, tava mentindo, viu? Ou se não, eu vou fazer com fogo, porque eu tenho fogo. Ah, Max, mas você fez com maçareca, eu não tenho maçareca em casa. Mas você não pediu pra eu fazer o creme brulei, minha gente? Pô, eu tô fazendo creme brulei. Talvez preste, mas a forma que eu fiz, talvez a colher não tivesse muito açúcar. Não é assim. Tem que fazer, tipo, bem devagar, nele inteiro, até ele ficar heterogêneo. Heterogêneo é a palavra certa. Eu sei que tem hétero no meio, porque tem que ficar com texturas diferentes. E eu vou cantar a música de Amelie Poulain e nós vamos quebrar a casca do creme bruleiro. Se me der uma caganeira depois, eu der uma... Ó, mas a textura tá boa, viu? A textura tá boa. Ave Maria, satanás! Que susto! A cunheta raqueta tinha me esquecido. Claro! Até eu tinha esquecido, na verdade. Não, pera aí. Não, pera aí. Cara, ele tá bem. Nossa, que... Oh, que bom! Oh! Minha gente, eu não fiz propósito, pelo amor de Deus. Eu não tô assim, não. Eu adoro que ele tem que explicar que não fez de propósito, porque a gente já vê muita gente fazendo coisa estúpida de propósito na internet. Mas estamos contigo, moço. As creme brule é muito bom. Creme brule. Aqui, o nome dele é Max Peterson. Ele é youtuber cearense e mora na França. Descolatíssimo. Ansioso pra ver mais receitas. Mas cuidado. O que foi isso, Robertinho? O que foi isso, cara? O cara quase queimou a boca. Queimou a boca, aliás. Luba, depois desse prato cearense, a gente vai mostrar outras coisas que a gente adaptou e fez melhor aqui no Brasil. Como, por exemplo, o cachorro-quente ou hot dog. Aliás, como que é o hot dog aí da sua área? O cachorro-quente de Santa Catarina. O cachorro-quente de Santa Catarina é provavelmente o melhor cachorro-quente que tem. Por quê? Porque ele é um cachorro-quente. De verdade. Toda vez que o assunto cachorro-quente aparece, rola a discussão. Ah, mas vocês colocam isso. Ah, não. Então não é cachorro-quente. Então não é bom. Aí vocês colocam esse treco aqui. Não, a gente coloca coisas de cachorro-quente. Então não é bom o suficiente. O seu nome é Karen. Não precisa ter tudo no cachorro-quente. Não precisa colocar arroz, feijão, farofa, purê, frango, batata doce, mandioca, sorvete no cachorro-quente pra ficar bom. Não precisa ter batata frita no meio do meio. Não precisa. Nosso cachorro-quente é um cachorro-quente tradicional, gostosinho. Pão, molho, salsicha, molhinho de vinagrete, ok? Pra dar aquele tempero gostoso. Aí pode colocar uma batata palha, milho e ervilha se quiser. E deu! Não precisa ficar enchendo de coisa. Pede um guaraná pra tomar junto? Quero ver cachorro-quente pular Cachorro-quente com guaraná Eu já experimentei cachorro-quente de outros lugares, principalmente de Nova York. Sabe aqueles cachorro-quente de rua mesmo? Que a gente vê em filme e tal? O pão é gigantesco. A salsicha, né? Compridona. E é engraçado que o cara pergunta se você quer ele completo ou não. Completo significa com ketchup ou mostarda. E não completo significa só o pão seco e a salsicha. Eu prefiro o nosso. O nosso é muito mais gostosinho, muito mais deliciosinho. Ok. Aqui a gente tem uma foto. Hot dog no copo. Hot dog no copo. Olha que iguaria. Não! Desculpa, eu não quis fazer... É comida. Desculpa, não se faz isso. Eu entendo colocar... Eu tava entendo... Caralho, eu não sou fresco assim, eu juro. Eu entendo colocar no copo, misturar com uma farofinha, um arrozinho. Por que no copo? Por que no copo? Cara, não tem graça. Porque qual é a graça, sinceramente. Pelo amor de Deus. Próximo é dog power de Curitiba. Eu tava ouvindo alguém. Olha essa conversa atrás. Eu achei que eu tava com a velocidade aumentada no vídeo do YouTube. Não, mas tá de boa. Eu assim... O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu, agora que eu olhei o cachorro quente na... Na chapa Cristo amado. É uma... É uma... É uma pizza? Uma pizza? Você pede pra família inteira, véi. Meu Deus do céu. Ok, definitivamente é... Ok. Sim, Luba, é pra mais de uma pessoa. Parece gostoso, não vou mentir. Só que eu tenho um estômago que não funciona pra essas coisas. Eu cheiro isso daí e já me dá dor de barriga. E eu sou intolerante à lactose. Quantidade de queijo e cheddar e coisa que tem aí, meu Deus do céu. Eu cagaria até a lua. Oh, não acabou ainda. Oh, não acabou ainda. Ele tá picando mais salsi... Oh, peraí, peraí. Ele picou mais salsicha. Colocou em cima. Não picou não, ele cortou, né? No caso. E rúcula em cima, claro, rúcula. E fecha com pão, claro. Porque como é que você vai pegar o negócio assim, se não tem pão em cima pra você pegar assim e comer? Colocar o pão em cima. Meu Deus do céu. Gostoso, não vou mentir não. Gostoso. Agora que a gente viu o cachorro quente, vamos pra hambúrguer. Uma pausa. Seria só de fazer uma pausa e explicar o quanto eu amo, amo hambúrguer. Todos os tipos, todos os jeitos. Os meus preferidos geralmente tem cebola caramelizada no meio. E tem algum tipo, e eu sei que muita gente vai achar estranho, mas alguma mistura com algum tipo de geleia. E eu faço um que... Desculpa, desculpa. Eu tava aqui sonhando um pouquinho. Em Hortolândia, a lanchonete de Big Joe, um ex-boxeador, tem um desafio para os clientes mais famintos. Ganha mil reais quem comer o Big Joe Turbo. Lanche de mais de quatro quilos. Com sete hambúrgueres, quatorze fatias de queijo... Ok, eu passaria da lua. Quatorze fatias de presunto, quatorze... Deus do céu, mano, isso não faz... Meu Deus do céu, isso não faz bem. Além de requeijão, milho, salada e pão. É claro. É, a gente não almoçou ainda. Você já almoçou, Fabiano? Você já? Você almoçou com quem, com o Lombardi? Com a cobra, a Judite. A Judite, isso é fominha. Olha, eu não... Que que tá acontecendo? Ela chamou a colega lá de cobra, a Judite, e ela tá rindo ainda, olha isso. Que que tá acontecendo? Os participantes vão ter que comer este lanche, ou melhor, este lanchão... A música dramática no fundo é tudo. Se conseguirem... Meia hora. Ganham mil reais. É maior que a cabeça dele. Quer dizer, é óbvio que é maior que a cabeça dele. Sete hambúrgueres de quase meio quilo cada um. A questão é... Mil reais. Eu consigo pagar quantas parcelas de plano de saúde? Talvez metade de uma. Doze fatias de queijo. Quatorze fatias de presunto. Cento e cinquenta gramas de requeijão. Quatorze ovos. Trezentos gramas de azeitona. Trezentos gramas de milho. Meu Deus. Quatro tomates inteiros. E um pé de alface. Caralho. 300 gramas de requeijão. Sete montinhos. Tudo isso aqui é um lanche só. Um lanche só. Meu Deus, cara. Se soma quatro quilos e trezentos. Você já conseguiu comer? Peraí, o tomate vai inte... O tomate vai inteiro? O tomate vai inteiro? Como? Como que a pessoa vai comer isso? Meu Deus, não. Glúbio. Quando ele falou que vai tomate... Vai quatro tomates inteiros, assim, ah, beleza. Ele picou quatro tomates. Sim. Você vai colocando os caras. Hubertinho, cara. O que que... O que, cara? O que que a gente vai ver agora? Ó, e agora a gente vai pro Japão, Luba. Você gosta de comida japonesa? A gente vai mostrar algumas dessas coisas. E eu quero que você diga se o Japão tem motivos pra reclamar do que a gente fez com a comida deles. Hum, provavelmente não. Quando eu fui pro Japão... Aqui, eu não como peixinho. Eu não como nada que vem do mar. Nem sereia. Tá proibido de rir disso! Mas eu fui em algumas casas de sushi no Japão. Aqueles com a esteirinha, que eu esqueci o nome. Como é que se chama? Hum... Talvez eu lembre. E lá tinha sushi de tudo, tecnicamente. Tinha sushi de hambúrguer. Tinha sushi de algumas saladas diferentes. Tinha sushi de prosciuto. Tinha uns sushis descolados. Agora... Ok, é um bolo de sushi. Tem morango no sushi. Desculpa, não devia fazer... É, por favor. Comida. Desculpa. Salsicha no temaki. Eu não sei o que que isso significa. Eu não como temaki. Eu nem sei o que que é um temaki. Mas é peixe? Como não, cara? Meu Deus, cara. É bom? Fica bom? Eu não sei. Eu não julgo. Diz quem tá julgando literalmente até agora. Nós temos aqui um sushi diferente. Sushi no copo, é claro. É claro que tá... É claro que é o sushi no copo. É claro que é o sushi no copo. Que que vai mais colocar no copo agora? Eu não julgo. De primeira, eles acham, assim... Interessante, né? Porque é uma outra roupagem. Interessante. É o mesmo sushi. Mesmo... Mesmos ingredientes, insumos. Porém, apresentado em um copo. Principalmente pra aquelas pessoas que... Não gostam, de repente, do nori. Que é a alga, né? Que tanto envolve o sushi como o temaki. Eu não gosto de nori, inclusive. Porque tem gosto de... Não gosto de nada também, né? Mar. Faz sentido. A gente julga, mas... Qual é o problema, né? Também. É a mesma comida. Só tá num recipiente diferente. Ao invés de estar num prato. Tá num copo. Então, não dá pra julgar. É um ovo de páscoa de sushi. É um ovo de páscoa de sushi. É chocolate. É um ovo de páscoa de sushi. Ok. Esquece. Voltamos a julgar todo mundo. É que assim, não é nem um ovo de páscoa e não é nem sushi. Então, o que que é? Hi Lorena. Oh, o que que é isso? Ok. Hi all the week. Eu ia fazer uma brincadeira, eu não sei. Antes da gente ir pra próxima categoria, gostaria de lembrar a todos da promoção Ajuda Guaraná. Vixe. Pra participar é só comprar o seu Guaraná, cadastrar o cupom fiscal no site www.ajudaguaraná.com.br Ou no WhatsApp e pronto. Você já tá concorrendo a uma grana que vai te ajudar a fazer compra em muito delivery ou comprar vários ingredientes diferentes aí e fazer a sua própria gambiarra culinária na sua própria cozinha. Que tal? Bom, muita gente tentou se aventurar na cozinha nessa quarentena tentando fazer as receitinhas ali, mas nem todo mundo conseguiu deixar o prato ali bonitinho do jeito que era pra ser. O perfil Chefs na Quarentena juntou várias dessas experiências gastronômicas, digamos assim, dos brasileiros e a gente vai dar uma... a gente vai dar uma olhada, a gente vai dar uma conferida. Meu Deus do céu. Ai, é um pão infectado lá pelo fungo de The Last of Us. Bacana. O que que eu tô vendo? De 1 a 9, qual dessas obras da arte pandêmicas? Meu Deus do céu. Trocadilhos. Pandêmicas é ruim demais. Desculpa, velho. Desculpa. Mas eu tô rindo. Meu Deus. F no chat. F no chat. Robertinho, tô ansioso pela próxima categoria, cara. Cada imagem, cada vídeo aqui é uma surpresa diferente. E, cara, a gente tá fazendo um vídeo inteiro falando de comida. Não tem como não falar de coxinha, né, cara? Coxinha é boa, coisa boa pra comer com Guaraná, hein? Coxinha. Adoro a simplicidade do Robertinho. Eu amo ele. Vamos abraçar a causa. Nossa. Dá até tristeza, gente. São mais de 9 quilos de pura gostosura. Se eu comesse isso daí, eu me sentiria comendo, sei lá, um ser humano. E por último, e nem por isso menos importante, vamos apresentar alguns tutoriais pra vocês, ok? Aqui a gente tem tutorial de como comer marmita no prato. Primeiro você bota o prato em cima. Exatamente. Aí tu vira. Calma aí. Tô só com uma mão aí. Calma, aquela batata no chão. Aí tu puxa a quentinha, tá ligado? Excelente. Puxou? Excelente. Tu bota outro prato em cima. Ah! E vira. Olha aí, ó. Tá aí a jogada. Acho que a gente vai ficar do jeito que veio. Ficou bom mesmo, ficou bom mesmo. Bom, eu como direto do treco mesmo. Mas só porque eu não gosto de colocar coisa em recipiente mesmo. Tipo assim, senão eu vou ter que ficar lavando, sabe? Água, por exemplo, sinceramente, eu não tenho... Eu não tenho mais... E por fim, bolo de cenoura no palito. Nossa, isso parece muito bom. Definitivamente aprovado. Definitivamente aprovado. E vocês? Qual foi a receita aprovada por vocês aí nos comentários? Muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do Coisa Nossa. Eu sou o Luba. Vou ficando por aqui. E... Juízo na cozinha. Tchau, tchau.